... Você sabe quem controla a atuação do prefeito? Não. Não sei ao certo. Ah, é o presidente, não? É os vereadores, né? Ah, é os moradores, os vereadores, entendeu? Eu acho que são eles que tem que... Nós mesmo é que tem que controlar, né? Os vereadores, né? É isso que eles estão lá, né? Para controlar, fiscalizar, né? Eu acredito que existem vários mecanismos de controle, né? Desde o TCU até a própria comunidade, através dos vereadores. Você sabe como a Câmara dos Vereadores fiscaliza a atividade do município, do prefeito? Como fiscaliza? Rapaz, eu não sei te dizer não como é que eles ficam... Como que é feito isso aí? Não, não tem nem se fiscaliza, né? Eu acredito que só a questão do acesso, a exigência de acesso à informação, que trata da parte fiscal, né? Tanto de gastos, isso já é uma forma de controle. Pode fiscalizar pelos balancetes, né? Que vem da prefeitura. Aí eles têm que analisar e ver se está certo ou se está errado, né? Para não ter fraude. Eles são fiscal do povo, né? Fiscalizar o prefeito e a administração municipal é uma grande atribuição do vereador. Ao legislar, o vereador define que objetivos o município deve buscar, mas é preciso fiscalizar para saber se a lei está sendo cumprida. Quando falamos em fiscalizar, vem à mente uma tarefa difícil e trabalhosa, de analisar montes de papel, longos processos. Isso é verdade, mas é uma tarefa muito importante e deve ser feita pela Câmara de Vereadores. Para isso, ela deve ser bem estruturada com o pessoal capacitado que possa assessorar os vereadores, técnicos que entendam de leis, de contabilidade, de engenharia, de economia, de política social e outras questões importantes para a gestão do município. Devemos ressaltar que a Câmara de Vereadores tem que ser autônoma em relação à Prefeitura. E para exercer bem seu papel, é preciso que tenha estrutura e pessoal para trabalhar com independência. Outra forma de fiscalizar é algo natural da política. A conversa é no contato com o cidadão que o vereador reconhece se a administração vai bem ou mal, se está atendendo às necessidades da população. E é também pela conversa permanente e aberta com o vereador que a população se sente representada e defendida. A fiscalização pode ser feita pelo vereador no próprio local de prestação dos serviços públicos. A presença no local, o reconhecimento de uma conduta errada, o levantamento de fatos e provas é material importante para encaminhar uma denúncia à justiça ou para estimular um debate público que chame a atenção do prefeito, dos outros vereadores e da população para um problema. Outro instrumento de fiscalização à disposição do vereador é o pedido de informações. Trata-se de um questionamento ao prefeito aprovado pela Câmara Municipal que exige resposta por escrito. A prestação de informações falsas ou a falta de respostas constitui crime de responsabilidade cometido pelo prefeito. A convocação de secretários municipais é outro instrumento de fiscalização. A Câmara de Vereadores não pode convocar o prefeito para prestar informações, mas pode fazê-lo para seus subordinados, os secretários. A forma dessa convocação segue as regras de cada Câmara Municipal. Dentro do processo legislativo existem ferramentas importantes para a fiscalização. A Comissão Parlamentar de Inquérito, a famosa CPI, é uma delas. Com ela, a Câmara de Vereadores forma um grupo que realizará investigação sobre fatos importantes para o município e que apresentam sinais de irregularidades. Estas comissões possuem poderes importantes, como requerer documentos e informações e ouvir testemunhas. Ao final de seus trabalhos, essas comissões podem, por exemplo, enviar denúncia ao Ministério Público ou iniciar processos de cassação de mandatos de vereadores e do prefeito. Outro momento importante de fiscalização é a tomada de contas do prefeito, realizada anualmente e que tem por objetivo saber se as receitas e as despesas da Prefeitura estão de acordo com as determinações legais. Neste procedimento, os tribunais de contas realizam uma análise prévia das contas municipais, que dará base para a avaliação da Câmara de Vereadores. No caso da rejeição destas contas pelo Tribunal e pela Câmara de Vereadores, o prefeito pode ficar inelegível por até oito anos. Neste capítulo, vimos a importância da fiscalização nos municípios. Aprendemos que a Câmara de Vereadores conta com alguns instrumentos especiais para realizar esta missão, como a convocação de secretários de governo, a criação de CPIs e os processos de tomada de contas do prefeito.